As meninas da quebrada de ponta a ponta aderem a massa Bafaro lança na onda da bala quando balança Esfrega a jaca se rasgue mama na marconi no elipa Elas a ponta se jabam fora também já mama Na VM e nas casinhas é o que consta se jamarala Também já transa balança e bafaro Toma perua, toma que é de graça 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 Fala, fala que não tava vindo a bebê chegar com esse rapão Fala, fala que não tava vindo a bebê chegar com esse rapão Calma, calma, calma E tá conju eu? Toma perua, toma que é de graça E tá com mua não, tudo bem todo isso éėjão Tem que ver, toma que é de graça Tem que ver, toma que é de graça Tem que ver, toma que é de graça Tá adjustment これは o parishionário que chega com esse rapão Pedra, espera aí